Olá, estamos iniciando a nossa entrevista aqui na tela da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso, entrevista da hora e falar de educação, levando informações aos nossos telespectadores. Vamos conversar, bater um papo com a Cíntia Silva, ela que é a coordenadora regional de educação básica continuada do SESI, aqui na nossa capital, na nossa Cuiabá. E também na grande metrópole, envolvendo principalmente as duas maiores cidades do estado, Várzea Grande e Cuiabá. Cíntia, muito obrigado pela sua presença aqui nessa entrevista na TV Assembleia. Nós que agradecemos o convite. Pois é, dentre outros assuntos, a Cíntia vai falar, principalmente aí do novo ensino, esse novo método do ensino médio pelo SESI. Uma pequena introdução aqui, o SESI Escola faz parte da rede SESI de Educação, que conta com mais de 583 escolas em todo o Brasil. Para nós, em Mato Grosso, tem atuação em Cuiabá e Várzea Grande há mais de 40 anos nos segmentos do ensino. Primeiro nível de educação básica ofertada a crianças e adolescentes a partir de quatro aninhos. O projeto de implantação do novo ensino médio nas escolas do SESI prevê um currículo organizado por áreas do conhecimento e integrado à formação técnica e profissional. Cíntia, as escolas do SESI, elas contemplam os dependentes dos trabalhadores e da indústria e também da comunidade em geral ou não? Ou somente dos trabalhadores do SESI e da indústria? Não, o SESI atende prioritariamente os trabalhadores da indústria e seus dependentes, mas nós também ofertamos e temos vagas para a comunidade. É que nós temos um valor diferenciado porque a indústria é que mantém a instituição, então os nossos serviços têm valores e até mesmo nós temos gratuidade a serem aplicadas para os trabalhadores da indústria e seus dependentes. Mas a comunidade também pode ser assistida e pode se matricular em qualquer unidade escolar do SESI. Olha, nós sabemos que são instituições de qualidade, isso é claro, presentes, já disse, em Cuiabá e também em Vaisa Grande, aqui na Grande Cuiabá, promovendo essa inserção social, construtiva, estimulando o exercício da cidadania a partir da educação básica das crianças e desses adolescentes. Ô Cíntia, quais são os principais desafios, principalmente para a implantação desse novo método, desse novo ensino médio aqui em Mato Grosso? Que ensino médio é esse? Que diferencial é esse? Veja bem, o ensino médio no Brasil hoje, ele se apresenta como um grande desafio. Nós temos dados, né, do INEP, do censo de 2014, 2015, que o INEP lançou em 2017, que demonstram que 11% dos alunos que se matriculam no ensino médio, eles não concluem. Então, nós temos aí um problema que precisa ser reparado. O ensino médio, modelo atual, organizado por disciplinas, ele deixa de ser atrativo. Então, esse novo modelo que o SESI está implantando no Brasil e também aqui em Cuiabá e Varzegrande, ele é um modelo baseado já na nova lei do ensino médio, já de acordo com a reforma. E nós entendemos que essa reforma é uma grande oportunidade de promover uma melhoria em educação. Nós sabemos que a educação, ela é uma das vias transformadoras para uma sociedade. E é a partir desse novo currículo que a gente pretende poder realmente obter melhores resultados. Onde nós teremos aí uma metodologia que seja mais atrativa, onde realmente a gente estimule o protagonismo do nosso aluno, que esteja engajado com uma cultura juvenil. Então, essa é a nossa proposta, de ter um novo ensino médio com diferenciais que realmente possa garantir a terminalidade e que possa garantir realmente a esses jovens, não só um rito de passagem do ensino médio para a faculdade, para entrar, para ter um bom resultado no Enem, mas que realmente ele possa, através do ensino médio, ter uma visão de mundo, uma maior atuação e já ter essa introdução e essa visão do mundo do trabalho. Então, ele é destinado, focado principalmente para o ensino jovem. Exatamente, que é a nossa clientela, que é a faixa etária do ensino médio. Então, ele, a mudança mais significativa é que esse currículo, ele passa a ser organizado por área de conhecimento e não mais por disciplina. Aqui em Mato Grosso, nós já iniciamos isso aí através do SESI? Já iniciamos a implantação no SESI, definimos uma equipe de professores, profissionais que estão sendo qualificados, são profissionais qualificados que estão sendo capacitados a desenvolver essa metodologia, porque nós acreditamos em aprendizagem com sucesso. E a aprendizagem com sucesso, ela perpassa várias vias e uma das vias é a formação dos professores. E os nossos professores, eles foram formados em faculdades para trabalhar com disciplina. E como eu disse, o desafio agora é trabalhar por área de conhecimento. Então, a gente rompe com aquela caixinha das disciplinas. Então, agora o aluno, ele vai estudar, ele vai ter contato com as ciências da natureza, ele vai ter contato com a área de conhecimento, onde vai se privilegiar o desenvolvimento de competências e habilidades. O conteúdo, ele passa a ser um objeto de apoio que o professor vai se apropriar para mobilizar, para desenvolver habilidades e competências. É assim que a gente torna realmente a nossa educação, uma educação onde, de fato, o aluno, ele produza conhecimento. Ele não vai só reproduzir, ele vai criar o seu conhecimento. E a partir de metodologias ativas, de algo onde ele realmente seja o protagonista. Quer dizer que nós estamos tendo aí, então, um novo modelo que partiu do SESI, SESI Escola, um novo modelo para as redes públicas de educação no futuro agora? É uma grande, é um grande desafio para o SESI e a nossa intenção é que a gente possa, sim, criar um modelo de referência. Até porque a nova lei, ela foi, ela é atual agora de 2017 e nós sabemos que esse modelo que o SESI Nacional implantou em 2018, e nós estamos implantando aqui no nosso estado de Mato Grosso em 2019, ele é um modelo totalmente inovador e que a gente tem a intenção, sim, de poder ser uma referência para a rede pública, no sentido de poder oferecer uma nova oportunidade onde nós realmente possamos ter resultados melhores do que o que se apresenta a educação brasileira num cenário geral. Ô Cíntia, e o que é mais importante, essa metodologia do ensino, do programa de educação do SESI, que a gente tem visto nos últimos anos aqui em Mato Grosso, e não só para nós, eu creio que deve ser a mesma coisa em nível nacional, nos demais estados brasileiros, onde o SESI Escola Atua, vem respeitando esse universo, né, em que cada aluno está inserido. E buscando o seu desenvolvimento integral, voltado dentro dessa tecla área estudantil. É isso mesmo? É isso mesmo, né, então assim, o novo modelo, ele tem um currículo comum a todos, mas o aluno, ele poderá ter cinco eixos aí que ele vai fazer uma opção. Então, ele tem uma área que é um currículo, uma base comum, nacional, estabelecida, e ele poderá fazer opção. Nós aqui, nesse momento, estaremos ofertando a opção da formação técnica profissional, onde o aluno poderá cursar de forma integrada a educação, conhecimentos gerais da educação básica, com a introdução aí ao mundo do trabalho, a uma profissão técnico-profissional, que no caso, nós ofertaremos eletrotécnica pela escola SESI e SENAI Varze Grande, e nós ofereceremos redes de computação pela escola SESI e SENAI de Cuiabá. Então, nós temos essas duas opções disponíveis hoje para os alunos da grande rede Cuiabana e Varze Grande. Pois é, a Cíntia já falou, disponíveis, enfim, mas pelo que eu estou sabendo, Cíntia, as inscrições abertas até no final desse meio de janeiro, mas parece que já a coisa está bem, né? É, realmente. Quase todas completas, montadas já. Ou tem vagas e existem vagas ainda? Para nós foi uma grande satisfação, porque é um curso totalmente novo, é um curso que acontece enquanto uma experiência pedagógica, por ser um projeto inovador, né? Mas a gente teve uma adesão significativa, tanto dos pais dos nossos alunos, como pais de comunidade, que buscaram esse novo modelo. Chegou com sucesso total, né? Exatamente. Isso é um retorno de que, realmente, a educação, a oferta do ensino médio, ela precisa ser ressignificada. E esse é um modelo que, para 2019, nós temos as vagas preenchidas, mas para 2020, com certeza, nós ampliaremos também o número de eixos, além da formação técnica e profissional, que o aluno poderá também fazer a opção de acordo com a sua escolha ou com o seu talento, né? Cíntia, quais os horários? A oferta, mesmo que ela seja integrada com a educação técnica e profissional, os alunos, eles cursarão no período matutino. No período vespertino, nós ofertaremos, sim, algumas questões extracurriculares para poder apoiar ainda mais e reforçar que, realmente, os nossos alunos, eles concluam o ensino médio com uma gama de conhecimentos que, realmente, ele possa se tornar um grande profissional no futuro e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Alguma diferença para os alunos novos em termos de documentação, desses que estão chegando para os que já têm a vaga garantida de anos anteriores lá dentro ou não? A documentação é a mesma, documentação obrigatória de matrícula, não mudei nada, são histórico escolar, documentos pessoais do aluno e do responsável financeiro e a matrícula será efetivada. E é bom lembrar que as escolas do SESI enfoca desde a educação infantil até esse ensino médio, que vem com essa nova roupagem, esse novo projeto em termos de educação, né? Exatamente. Nós temos duas unidades escolares, uma que funciona aqui na Morada do Ouro, em Cuiabá, e outra no Cristo Rei, em Varze Grande, e nós ofertamos desde a educação infantil ao ensino médio. Então, o SESI, ele traz já um currículo diferenciado com a introdução de robótica, de educação tecnológica. Nós ofertaremos agora também, em 2018, uma mudança no nosso currículo, que nós estamos implantando a educação bilingue. Nós sabemos que hoje os nossos alunos são alunos da geração digital. E nós sabemos que hoje as profissões do futuro todas estão relacionadas ao uso de tecnologia. Então, isso se torna um imperativo poder trabalhar tudo isso dentro das nossas escolas. E isso está dentro dos nossos currículos, através da disciplina educação tecnológica, onde os alunos vão poder, desde quatro anos de idade, já poder trabalhar questões relacionadas à programação, à cultura maker, à gamificação, que é toda uma ressignificação da aprendizagem, para que realmente o aluno, ele seja o protagonista desse processo, e que realmente a gente tenha metodologias mais atrativas, metodologias ativas, onde realmente o professor, ele faz a mediação do conhecimento, para que os nossos alunos cresçam e desenvolvam da melhor forma possível. Você falou desse ensino bilingue, é o SESI sempre já olhando lá na frente, dando um passo a mais, já com perspectivas diferenciadas nesse 2019, já deslumbrando, visualizando o 2020. A gente pode se dizer que é uma escola de uma inteligência diferenciada, Cíntia? É uma escola onde nós buscamos acompanhar as mudanças do mundo contemporâneo. Então, nós precisamos entender que a educação, ela está a serviço da sociedade. Uma escola inteligente, né? Uma escola inteligente, e que realmente vai sempre priorizar... Ou dar inteligência, como queira, né? Exatamente, e é bem isso mesmo, né? Então, hoje nós temos mudanças significativas aí, com a aprovação da BNCC, que inclusive impõe que todas as escolas devem fazer sua adequação curricular. O SESI já fez essa adequação, estamos implantando para 2018, para 2019. Nós sabemos que as escolas devem implantar até 2020, mas nós já fizemos a nossa tarefa de casa. É a chamada oficina extracurricular da educação tecnológica? Isso, exatamente. Essa é uma outra atividade complementar que o pai, ele pode, além de ter essa disciplina no nosso currículo, se ele tiver o desejo que o filho aprofunde o conhecimento nessa área, ele pode fazer a matrícula dele nas oficinas tecnológicas, com aulas de robótica, onde nós preparamos os nossos alunos. Libras, parece, né? Libras, Libras. Nós temos Libras, nós temos também... Empreendedorismo. Empreendedorismo no nosso currículo. Música. Música, dança, nós temos balé, temos jazz, tudo incorporado ao currículo do SESI Escola. Ô Cíntia, algo mais? Muito obrigado, com antecedência aí, já pela sua presença, em nome de toda a rede escola do SESI, os nossos parabéns. Algo mais que ficou para trás, de repente, você gostaria de ressaltar aqui, para o nosso telespectador, voltado enquanto educação, no nosso SESI Mato Grosso? Eu só queria reforçar que, na verdade, nós estamos cumprindo com a nossa missão, tanto o SESI como o SENAI, são instituições engajadas com a melhoria da qualidade na educação, e todo o nosso foco, ele tem se direcionado para isso, para que realmente as nossas instituições possam contribuir para o desenvolvimento da indústria, e para o desenvolvimento do nosso país. Esse é o nosso trabalho, conte conosco, venha conhecer as nossas estruturas, as nossas escolas, será um grande prazer poder tê-los conosco. Nossa, muito obrigado mais uma vez, Cíntia. Obrigada. Tá aí, fique ligado aqui na tela, na nossa grade de programação, da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Grande abraço, e até a próxima.